Por isso que a gente tem que entender, aliás, todo texto foi escrito num contexto e tem um pré-texto, então é hermenêutico que ensina isso, por isso que o problema é quando se faz uma leitura fundamentalista, nós corremos o risco e muitos irmãos nossos correm o risco de fazer uma leitura fundamentalista, sem entender o contexto e o pré-texto para que aquele texto foi escrito, e aí a gente corre esses riscos, então a gente tem que entender. Tem muita coisa ali na Bíblia que, lembrar que a Bíblia não é um livro para história, história com letra maiúscula, tem fatos históricos? Tem, porque depois a gente pega os historiadores da época e relatam os mesmos fatos que ali estão escritos, só que a gente tem que lembrar que a Bíblia é um livro para nos orientar teologicamente, catequeticamente, então a gente tem que entender, só que o problema é, muitas pessoas não querem se formar, porque requer compromisso, esforço, dedicação, então às vezes ficar na superfície é um problema. Porque você acaba cometendo deslize daquele que não se aprontou. Por exemplo, vou pegar um texto que fala assim, se tua mão te leva a pecar, corte-a, eu vou cortar minha mão, literalmente? Os livros da Torá, que são os primeiros livros, porque assim, os judeus, eles seguem esses cinco primeiros livros da Bíblia, que é a Torá que eles falam, e nós temos, então ali nós estamos vendo o quê? Normas, regras para o povo de Israel daquela época. Logicamente que eles têm uma tradição, eles têm uma cultura. Talvez não tenha um reflexo daquele momento, né? Sim, entendeu? É difícil a gente, por exemplo, ah, não pode cortar o cabelo, mas lá tem um porquê de não cortar o cabelo. Ah, não pode comer uma carne de porco, mas lá tem um porquê. É, justamente. Ainda hoje, muitos seguem. Tudo bem. É respeito, cada um faça o que queira, mas a gente não pode tomar ao pé da letra. O problema sempre é o fundamentalismo. Qualquer coisa. É, para qualquer coisa mesmo. Para qualquer coisa. E a teologia nos ajuda a entender esses contextos, os pretextos, para que a gente não use o texto para acusar, para fazer moralismo, ou para ficar e ser fundamentalista, porque senão a gente perde o foco.